Bate em suaBlade Bate em suablade Bate em suablada Vem tu lá de sua chosenia Me asse como eu Bate em suablade Cabeça o teu Bate em suablade Vem tu lá de sua blusa Amém Se desistir, só que me dança, sempre e me canso A minha festa, a minha vida, a minha vida, eu vou me acercer Com você, a da tua casa, da tua fé Dê meu chão Som dois livros Música Dê meu chão Amém Adém Amém Eu gosto de me toca Sem querer dançar A nossa festa A paz de tudo Vai ser alguém Olha o concurso que dança aí Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança Sem querer dançar Dança bem, dança mal Dança bem, dança mal Dança bem, dança Sem querer dançar Dança bem, dança Dança bem, dança Dança bem, dança Sem querer dançar Dança bem, dança Dança bem, dança Dança bem, dança Abra a sua casa Pode apiar a sua casa aí E sua casa Vai na vida